Fala seus viciados, tudo bom com vocês? Eu sou a Kayne e hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo de dicas de Star of Valley Mas hoje é sobre aquela nossa série, né? Tudo sobre o NPC Lembrando que eu comecei a série falando sobre o Alex, eu tô intercalando entre os personagens casáveis, né? Então já teve a Alex, a Abigail, depois veio o Eliott, a Emily e agora o Harvey, tá? Eu tô intercalando entre os personagens femininos e masculinos e tô em ordem alfabética também Então dessa vez eu vim falar pra vocês sobre o Harvey Antes de começar eu queria pedir pra vocês deixarem o like que é muito importante Então por favor não esquece, baixa aqui um pouquinho, deixa o like Se você não for inscrito já se inscreve no canal também que isso me ajuda muito Vamos me ajudar a se chegar aos 7 mil inscritos logo, tô com 6.400 já Então deixem o like aqui, se inscrevam, deixem comentários também Com sugestões de vídeos, sugestões de jogos também, tá? E quero dar recado também, eu sei que vai ser muito recado, vocês vão reclamar depois Mas eu vou voltar a fazer live na Twitch, então o link tá aqui na descrição Vocês podem entrar no link e me seguir lá, ative as notificações Que quando começar uma live nova eles te notificam, tá? Seja pelo celular ou por e-mail ou alguma coisa assim, tá? Então bora lá O Harvey, ele é um dos NPCs casáveis do jogo, como eu já falei E ele é um médico da cidade também E ele atende na clínica dele que fica no lado do armazém do Pierre E ele mora ali mesmo, em um pequeno apartamento que tem em cima da clínica Então a maior parte do tempo dele, ele fica na clínica ou trabalhando ou dormindo ali mesmo Porque o apartamento dele é ali em cima O Harvey, ele é um dos NPCs casáveis que é mais velho, digamos assim Ele aparenta ser mais velho E também ele é bem solitário A gente vê que ele praticamente não conversa com ninguém A não ser que seja em relação à profissão dele, né? Que ele é médico Mas ele não costuma muito sair nem nada Então ele acaba sendo bem solitário e tudo O único amigo dele, na verdade a única amiga dele É a Maru, que trabalha ali de vez em quando na clínica dele, né? Então é a única pessoa que ele tem um contato diferente Conversa diferente Sem ser em relação alguma consulta médica ou algo do tipo Mas apesar de tudo, o Harvey apresenta ser um aldeão bem amigável E bem amável, né? Ele é bem gente boa, assim Então vale super a pena ter um relacionamento com ele Infelizmente eu não tenho muito o que dizer sobre o Harvey Porque todas essas coisas que eu pego Normalmente são do jogo que eu já joguei, né? Ali e já vi um pouco da história dele Ou lá na Wiki do Star of Valley Eu sempre deixo aqui na descrição ou linkado num comentário, tá? A Wiki do Star of Valley E não tem muitas informações sobre o Harvey Sobre o passado dele e tudo A única coisa que a gente sabe é que ele estudou por 8 anos medicina E, né, não sabemos se ele já era da cidade Se ele veio depois Mas, né, a gente sabe que ele é o médico da cidade E ele conhece todo mundo, né? O seu aniversário é no dia 14 do inverno Então sempre lembre dessa data que é muito importante Pra quando tu der um presente pra ele A amizade evoluir mais rápido, tá? Então dia 14 do inverno é o aniversário dele Pelo que eu entendi, a clínica fica aberta de domingo À sexta-feira, das 9 da manhã às 3 da tarde Então não abre no sábado, tá, gente? E como eu falei, a rotina dele praticamente é quase toda dentro da clínica Seja trabalhando ou morando lá dentro, né? Porque, como eu falei, ele tem apartamentos em cima da clínica Então ele passa muito tempo dele ali A única coisa que muda da rotina dele É que todas as segundas-feiras e as quartas-feiras Ele sai em torno ali de meio dia e meia da clínica, né? E fica em algum lugar específico Dependendo da estação Então, por exemplo, na primavera Ele sai ali meio dia e meia mais ou menos Da clínica, né? Porque ele não tá atendendo ninguém nem nada E daí ele vai pro jardim Que tem à direita da praça Ali da cidade, né? Então é perto da clínica ali mesmo Ele fica ali, caminha um pouquinho até umas 5 e pouca Depois ele volta pra clínica E fica lá dentro, vai dormir, sei lá o que ele vai fazer Mas é isso na primavera Já no verão, ele vai pra cima ali Onde que tem a fonte E ele fica caminhando ali também pelo mesmo horário Na segunda e na quarta-feira, né? Ele fica ali entre meio dia e meia, umas 5 e meia Caminhando ali pelo... Pelo aquele local ali onde que tem aquela fonte Já no outono Na segunda e na quarta-feira Depois do meio dia e meia Ele vai pro rio À esquerda da ponte da praia ali, né? Quem vai pra praia tem uma pontezinha E ele fica ali na esquerda dela Fica ali também andando pelo... Pela beira do rio ali E fica ali entre meio dia e meia Até umas 5 e meia E no inverno Ele sai um pouco mais tarde, né? Ele vai lá pelas 5 e meia Ele vai pro saloon E depois ele volta pra casa também Então é isso a única coisa que muda da rotina dele Nessas estações O resto dos outros dias Ele tá sempre na clínica ali, né? Sempre cuidando de alguém Sempre atendendo alguém Exceto no sábado Que no sábado a clínica tá fechada E ele fica o tempo todo no apartamento dele Então se tu não tiver amizade com ele e tal Não tem como tu entrar, tá? E na rotina de casamento Depois que vocês casam Ele continua, assim, trabalhando ali na clínica Mas ele tira mais alguns dias de folga Então tem mais dias que ele passa em casa Não é, por exemplo, só no sábado que ele não trabalha Tem outros dias Quando depois que tu casa com ele Que ele fica em casa também Se eu não me engano na quarta E tem mais uns outros dias também Bom, vamos aqui agora com as coisas que ele gosta Que ele não gosta Que isso sempre é muito importante Pra parte de amizade Vocês sabem muito bem Que eu sempre falo sobre isso Lembrando que os presentes que tu dá Que a pessoa ama, né? Dá mais 80 pontos de amizade E se for no aniversário dela É mais 640 Se o personagem gosta do presente É mais 45 pontos de amizade Se for no aniversário dela 360 Se for um item neutro Dá mais 20 pontos de amizade No dia do aniversário dela Mais 160 Se a pessoa não gosta do presente Do produto É menos 20 pontos de amizade E se for no dia do aniversário dela É menos 160 Se ele odeia É menos 40 pontos de amizade E se for no dia do aniversário dele É menos 320 Lembrando que os itens que vocês forem dar de presente Se puderem ter estrelinha Digamos prateada Dourada E a de iridium Que é a roxa Sempre nem a de iridium A de ouro Sempre tem que dar os presentes com estrelinha Porque daí o produto vai valer mais amizade ainda Se não tiver nenhuma estrelinha Não aumenta em nada Mas se tiver estrelinha Por exemplo de prata Aumenta 10% Estrelinha de ouro 25% E estrela de iridium 50% a mais Eu até me questiono Em relação a isso Porque eu penso Se tu for dar um presente Que a pessoa ama No dia do aniversário dela Vai ser 640 pontos E se for com estrela de iridium Vai dar 1280 pontos Eu nunca testei isso Até porque no Stardew Valley No normal Sem mod nenhum Não aparece os pontos Que tu tem com a pessoa Tipo não aparece Ah tu tem 50, 60 mil pontos Com a pessoa Não vai evoluindo desse jeito Só tem a parte dos corações Mas eu fico pensando nisso Se eu não me engano Em relação a mods Tem uma parte lá Que mostra a pontuação Não tenho certeza Então qualquer coisa Deixa aqui nos comentários Se tu tem um mod Que mostra os pontos E faz isso daqui Pra ver se funciona realmente Ok Sem mais delongas aqui Vamos a parte dos itens Que o Harvey ama E quando tu dá um presente pra ele Fala pra mim Meu favorito É como se você pudesse Ler a minha mente Lembrando que sempre tem Aqueles itens universais Então ele ama Todos os amores universais Que seriam A pálvora dourada A pérola O fragmento prismático E o pé de coelho Ele também ama café Picles Super prato Óleo de trufas E vinho Então eu acho que o Harvey É muito fácil tu conseguir Amizade Porque o café É muito Básico Assim Claro que a gente Normalmente demora um pouco Pra conseguir Porque ou tu tem que comprar Na vendedora ambulante Pelo preço muito alto Ou tu tem que Achar em algum lugar Tipo dropar De algum monstro De algum jeito Mas depois que tu consegue O café é uma coisa Muito fácil de fazer Então é bem fácil Fazer amizade Com o Harvey Temos aqui Temos aqui também Temos aqui os itens Que o Harvey gosta E meu Deus Ele gosta de muita coisa Ele tem umas exceções Bem louconas aqui Então prestem atenção Tá gente Quando dá um presente Que ele gosta Ele fala Que presente maravilhoso Obrigado Então ele gosta E que ele também Não é uma coisa Que ele gosta Então tem batata palha Biscoito Bolo de chocolate Bolo rosa Cogumelo frito Inhames com cobertura Molho de oxicoco Panquecas Pizza Pudim de arroz Sorvete Torta de militilo Torta de rui barbo E ele também gosta De todas as frutas Exceto amora silvestre E café de jardim Então isso aqui São só algumas coisas Dos gostos universais Tá gente Então É bastante coisa Mas Tentem evitar isso daqui Porque é muita coisa Pra vocês ficarem decorando E tudo mais Vamos procurar aqui Nos itens que ele gosta Itens que sejam mais fáceis Pra te dar pra ele Que eu acho que é mais importante Que tem bastante itens também Então Itens que ele gosta aqui Que é uma lista separadinha Cantarelo Que é fácil de conseguir Cogumelo comum Muito fácil Narciso Dentro de leão As primeiras coisas Que tu consegue na primavera Ovo de pata Pena de pato Leite de cabra Avelã Azevinho Leite grande de cabra Alho poró Morel Cogumelo roxo Quarto Que é uma coisa Muito fácil de conseguir Ele gosta Inhame de neve Cebolinha Outra coisa Muito fácil de conseguir Na primavera Raiz forte E raiz de inverno Então é bem fácil Fazer amizade com ele Lembrando aqui Que os gostos Os amores universais dele Tem o café Então é bem fácil E também tem o picles Que é uma coisa Bem fácil de fazer E aqui As coisas que ele gosta Tem por exemplo Narciso Dentro de leão E principalmente A cebolinha Que é uma coisa Que tu consegue bastante Na primavera E não dá tanto dinheiro Assim Então tu pode guardar Um pouco pra dar pra ele E é bem fácil De fazer amizade Com o Harvey Agora vamos Pros itens neutros Que ele Que é neutro pra ele Que ele não gosta Nem desgosta E ainda te dá Um pouco de ponto De amizade com ele Quando tu dá um item neutro Pra ele ele fala Obrigado É muito gentil Da sua parte Ele gosta de todos Os neutros universais Que seriam Pão Concha Coral Pena de pato Exceto pena de prato Que é uma coisa Que ele gosta Como eu já falei Pra vocês Mais ovo frito Lúpulo Concha Náutilo Concha Arco-íris Cereja de joia doce Trufa Trigo E lã São neutros Como eu falei Exceto pão Coral Concha Náutilo Concha Arco-íris Então esses itens Provavelmente ele não deve gostar Tá Que exceto Tipo Ele gosta de todos Os neutros universais Exceto Esses aqui Que eu falei E também Todos os ovos Exceto o ovo de pata Que ele gosta E o ovo nulo Que ele deve não gostar Outros itens neutros Também É o leite grande E o leite Que seria um leite de vacas Tá gente Agora vamos aqui Pros desgostos Do querido Que é bastante A lista também Muito gigantesca Lembrando que Dary Lintens Que a pessoa não gosta Só que ela odeia Diminui a tua Amizade com ele Então cuide nisso Enquanto não Muita que o Harvey Não gosta Ele fala assim Tem certeza que isso é saudável Porque o Harvey Como ele é médico Ele gosta de coisas Mais saudáveis Então se tu tenta dar Alguma coisa Não tão saudável Pra ele Ele acaba Não gostando Realmente Não gosta De todos os desgostos Desgostos universais Que é uma lista Que é uma lista gigantesca Que vocês já estão acostumados Pra quem tá acompanhando Desde o primeiro vídeo Sabe que a lista é gigantesca E eu sempre deixo aqui na tela Pra vocês Porque né Não consigo falar tudo Mas tem vários itens Exceto né Desgostos universais ali Exceto a cebolinha Que é um dos itens Que ele gosta né Mas o resto Todos os itens ali De desgosto Ele também Não gosta Tá Outras coisas Que ele não gosta Aqui Pão Queijo Queijo de cabra Torta de mirtilo Bolo de chocolate Biscoitos Molho de oxicoco Cogumelo frito Nhamis com cobertura Batata palha Sorvete Nossa Quem é que não gosta De sorvete gente Pelo menos uma vez na vida né Mas tudo bem Panquecas Bolo rosa Pizza Torta de Rui Barbo E pudim de arroz Pudim de arroz Não conheço Pudim de arroz Tudo bem Então esses são todos Os desgostos dele né Então evitem dar isso aqui pra ele Porque tu vai perder amizade com ele E aqui os itens que ele odeia Quando tu dá alguma coisa Que ele odeia Ele fala Eu acho que eu sou alérgico a isso Porque né Ele realmente não gosta Tem muitas coisas Como vocês sabem A lista de Ódios universais É gigantesca Eu sempre deixo aqui na tela com vocês Eu nunca Leio tudo Porque é muita grande Muita coisa Né Mas eu sempre deixo aqui na tela Qualquer coisa Deem uma pausa no vídeo E olhem aí Com mais calma né Mas eu não vou ficar Me prolongando essa parte aí E outras coisas que ele odeia Também são Coral Concha de Náutilo Concha Arcoíris Amora Silvestre E Café de Jardim Então esses são os itens Que ele gosta né Que ele ama E que ele odeia também E que ele não gosta Que são neutros E tudo mais E vamos para as cutscenes Que são bem interessantes Com o Harvey As cutscenes A gente tem Né Vários coraçõezinhos aí A de dois corações É pra vocês entrar Na casa do George né Na casa do George Da Evelyn Do Alex ali Entrem ali Quando o George Estiver lá dentro E daí vai estar O Harvey vai estar meio que Fazendo uma consulta Privada com o George E daí ele começa a falar Com o George Sobre certas coisas E no diálogo deles Vai aparecer duas opções Pra te digamos Interagir E tem uma que é George Você deveria seguir O conselho do doutor Que daí vocês vão ganhar Mais 40 pontos de amizade Com o Harvey E também tem uma Harvey George Sabe o que é melhor Para o próprio corpo dele Não implique Só que daí vocês vão perder 40 pontos de amizade Com o Harvey Então se vocês querem Fazer uma amizade com ele Clique na primeira opção Que é George Você deveria seguir O conselho do doutor Depois vamos para A cutscene de 4 corações E vocês tem que entrar Na clínica do Harvey Quando ele estiver lá dentro E essa cutscene Na verdade É com o próprio jogador Que daí o Harvey Fala que ele tem que fazer Os exames deles Anuais Digamos O jogador tem que fazer O exame anual dele E daí o Harvey Vai começar meio que Fazer os exames E tudo mais E vai aparecer Três opções ali Eu estou um pouco nervoso Que vocês ganham Mais 20 pontos de amizade Eu estou um pouco cansado Por trabalhar na fazenda Que dá também 20 pontos de amizade E também tem a terceira opção Que é você é um médico mesmo Eu estou saudável E vocês vão perder 50 pontos de amizade Se vocês escolherem essa opção Então né Tentem escolher Uma das outras duas Que vai aumentar A amizade de vocês também A cutscene de 6 corações É só vocês entrarem No armazém do Pierre Entre 11 da manhã E 3 da tarde E vai ter uma sessão Lá das meninas Das outras mulheres Fazendo os exercícios E o Harvey Vai estar lá também Então vai aparecer Vai ter uma cutscene Um pouco mais longa Mais extensa E vai aparecer depois Duas opções Que é Eu não vou contar Ou é claro que eu vou contar Vai ser engraçado Não acha? Se vocês apertarem na opção Eu não vou contar Vocês vão ganhar Mais 20 pontos de amizade E se vocês escolherem a opção Claro que eu vou contar Vocês vão perder 50 pontos de amizade Então cuidem sempre isso Tá gente? É só vocês irem Para a clínica do Harvey Quando ele estiver lá dentro Tá? E não tem horário Nem nada E é uma cutscene Bem interessante Eu não vou dar spoilers Nem nada Tem duas opções De resposta aqui Só que nenhuma das duas Tem efeito na amizade Então vocês podem escolher A que vocês desejarem Cutscene de 10 corações Daí quando vocês já estão Namorando Aquela coisa toda O Harvey vai enviar uma carta Para vocês Pedindo para encontrar ele Na ferrovia E vocês tem que ir lá Entre as 9 da manhã E as 5 da tarde E daí o Harvey vai estar lá Com um lindo balão Para vocês passearem E tudo mais E daí tem uma cutscene Que rola toda E é bem interessante Depois que vocês se casam Com o Harvey Óbvio que ele vai lá Morar com ela Fazendo com vocês Ele vai ajudar Em algumas tarefas Mas como eu já falei Ele continua trabalhando Na clínica normalmente Só que tem algumas modificações Na rotina dele Para ir para a clínica Tem mais dias Que ele fica na fazenda Digamos que ele cheira Mais dias de folga Depois de casado De vez em quando De manhã ele pode Te presentear com Um café da manhã completo Quando tu conversa com ele Quando a gente se casa Com um NPC ali Sempre tem uma partezinha De um quartinho ali Que fica com alguns objetos Do personagem No caso do Harvey É algumas coisas Em relação a aviões Coisa assim Que é coisa que ele gosta E naquela parte de trás Da casa Ele faz tipo Um lugar de leitura É tipo Um pequeno jardim Que ele faz Para poder ficar lendo ali E bom gente Era isso que eu tinha Para falar sobre o Harvey Não tem muitas coisas Diferentes E nem nada Tem uma linha de tempo Aqui para mostrar Para vocês Em relação a como Que ele era Quando o Eric Barone Estava fazendo o jogo E eu gostei muito Dele sem o bigode Lembrando que o Harvey Tem um bigode E tudo mais Eu gostei muito Dele sem o bigode Eu acho que ele ficou Muito bonito Então no caso Até poderia ser Ele um pouco mais novo Ele poderia ter deixado assim Mas tudo bem O Harvey é uma pessoa Bem legal Um NPC Bem legal de se casar E tudo mais Eu já casei com ele E é bem interessante Então eu espero Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Por favor Não esqueça de deixar o like Deixe aqui nos comentários Dizendo se vocês gostam Do Harvey Se já casaram com ele Se se arrependeram Se gostam E continuam o casamento Qual da linha do tempo Aqui que vocês gostaram Eu gostei da penúltima Ali mesmo Eu achei bem bonitinha Na verdade Todos são bem bonitinhos O primeiro Que é um dos piores Ali Mas os outros três São bem bonitinhos E não esqueçam De deixar o like Como eu já falei Se inscrevam Deixem comentários Me sigam nas redes sociais Estão todas aqui Na descrição também E bom gente Eu vou ficando por aqui Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo